Quem nunca contou uma mentirinha que atire a primeira pedra? Só que alguns personagens aqui elevaram essa omissão da verdade a outro patamar. Não acredita? Não só é verdade, como eu vou ajudar você a não perder tempo. Então se liga nas minhas dicas. Começando aqui, ó, por A Grande Mentira. Um filme com a duplinha de milhões, Sir Ian McKellen e a Dame Helen Mirren. Aliás, de milhões também são os golpes que o Roy, o personagem do Ian McKellen, vive dando por aí. O cara é assim, sei lá, uma espécie de golpista do Tinder da terceira idade, sabe? Mas quando o alvo é a elegantérrima viúva Betty, a coisa muda de figura. Agora eu te pergunto, será que Mentiroso Nato tem só um filme, Malvação? Bom, descubra aqui e ainda ganhe de brinde atuações espetaculares. Tão boas quanto as do próximo filme. Quer ver? Ó, peraí. Prenda-me se for capaz. Apesar de ter muita mentira, é o filme real, é baseado numa história real. Juro. É real. Real, real. Real oficial. O sempre perfeito Leonardo DiCaprio faz o Frank Abreu Jr., que novinho já colecionava golpes mil. Assim, o cara se passou por médico, advogado e até piloto de avião. Enganou muita gente. Eu falei que ele agora tudo, né? Pois é, já disse que eu não minto. Além do Léo, tem o Tom Hanks, o Christopher Walken, que foi indicado à lógica por essa atuação. Tem até o Frank Abreu Jr. da vida real fazendo uma pontinha. Eu juro, gente, que eu não tô mentindo. Vamos sair aí dos anos 60 e bora pra um tipo de mentira bem atual. Até porque se tem uma coisa que se adapta muito bem à modernidade, é a causada, não é mesmo? Vamos de... Quem você pensa que sou? Quem você pensa que eu sou? Quem você pensa que eu sou? Quem você pensa que eu sou? Divorciada e se sentindo sozinha, a Clé decide ir lá por que criar um perfil fake se passando por uma jovem de 20 e poucos anos. Vai entender. Aí ela se apaixona por um homem mais novo e precisa sustentar cada vez mais as mentiras que vai criando pra manter essa relação. Fica um calacrado. Cada coisa que a gente faz nessa vida, né? Agora, pra mim, é muito difícil acreditar que a maravilhosa da Julieta Binotti precisaria criar um fake pra conquistar alguém. E aqui no meu mundinho, é só um coraçãozinho por ela. Pode confiar. Aqui na Dica Tanecine, tem golpe não, viu? Até a próxima.